Fala galera, sejam todos muito bem-vindos à coletiva do Juba numa vitória maravilhosa do São Paulo Futebol Clube que ganha do Cruzeiro lá. Time do São Paulo 100% reserva, ganha do Cruzeiro lá. Mas e aí, como é que fica essa questão do William Gomes? O Zubeldia do nada pegou e tirou o cara, né? O William Gomes que estava sendo um fenômeno em campo, fenomenal mesmo, o Zubeldia simplesmente troca, tira o cara do campo e isso pra mim não tem nenhum cabimento, mas é nenhum mesmo. E nós vamos trocar uma ideia porque já está se desenhando a titularidade deste fenômeno genial do São Paulo e o Eric, nós temos ou não temos que falar do Eric com o coração aberto, de uma maneira muito especial, fala desse menino. Além dele, Juan Tressod, que foi essa estreia, patrão? E o Marcos Antônio, titular ou não é? E o Igor Vinícius? Não, mudou tudo. Mudou tudo no São Paulo, mudou também o Jamal que já entrou e tem também o Longo, o Santiago Longo que não foi tão bem. Já falo já, deixa um like pra dar uma moral no vídeo, posso contar com você nesse like. E se inscreva também no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda e eu faço questão de tê-lo por aqui. Meus amigos, eu quero só te lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de PagBet. PagBet que é uma casa de bookmaker top, você consegue dar palpites de futebol. Se acertar no PagBet, você ganha. E também se se diverte nos joguinhos. Nos joguinhos tem o Aviator, por exemplo, que vai subindo o aviãozinho, ele tem que parar, você tem que parar antes dele explodir. Se ele explodir, você perde. Agora, se ele tá subindo e você parar e não explodiu, você já ganhou. E é muito louco que na PagBet tem ali um suporte humanizado 24 horas. A PagBet é muito top mesmo e você pode contar com muita confiança, viu? Se cadastra aí pelo QR Code que você vê na tela ou pelo meu primeiro comentário fixado que tem o link, que aí você depositando a partir de R$1, você já consegue começar aí a fazer os apóstolos. Top não é? Na PagBet, ganhou, tá pago. Valeu, PagBet, tamo junto. Galera, é o seguinte, então o São Paulo foi lá pra Minas pegar o Cruzeiro e ganhou e foi lindo. São Paulo teve o golaço do William Gomes, teve um gol anulado do William Gomes também, que foi um golaço. Aquele impedimento que não dá pra ver nada, não dá pra entender nada, por que que sempre contra o São Paulo, mas saímos com a vitória, eu acho que é isso que importa. E vale a pena discutir o William Gomes como titular, né? E temos que aproveitar a titularidade dele agora, porque já já tá na Europa. É rapidinho que se manda pra Europa, então tem que jogar aqui agora. Agora, ele é mais rápido que todo mundo, ele é mais habilidoso que todo mundo e ele tem um chutão, hein? Ele pega a bola e ele põe no ângulo direto. Foi um ângulo contra o Atlético Mineiro no ano passado, pega na trave. Um ângulo agora que fez, não lembra quem agora no Brasileirão? Um golaço de Red Bull, não lembra? Um golaço de placa, o Atlético Goianiense, não lembra quem foi. E agora ele faz um golaço contra uma das melhores equipes do futebol brasileiro, que é esse novo Cruzeiro totalmente remontado. Tem o William, que é da lateral direita da seleção brasileira, não viu o William Gomes, não viu. O melhor William em campo era o nosso, não era o da seleção que jogava em casa. Então foi muito top de ver esse menino aí, o que causa uma tremenda de uma tela azul na cabeça. Sabe tela azul que você fala, o que aconteceu? Você fica travado. O Zubelje tirou o William Gomes do jogo. Quando o William Gomes era o melhor de toda a partida, não só do São Paulo. Ninguém era melhor que o William Gomes. Já tinha feito dois gols, um só que valia. E aí o São Paulo estava só com um a zero. Tinha que continuar jogando. O Zubelje do nada pega e tira o cara, meu. O que foi isso aí, Zubelje? Tem que ser responsável. Aí, pera aí, pera aí, pera aí. O Zubelje pode ter colocado o William Gomes no banco naquele momento pra poupar. Porque aí ele vai ser titular contra o Botafogo na Libertadores da América, que vai acontecer no meio da semana. Aí fica tudo lindo. Agora fica tudo lindo. Se foi isso mesmo, aí tá perfeito. O Zubelje descobre ali no São Paulo que ele tem um talento, ele consegue enxergar. Que ele tem um gênio no time, que driba mais que todo mundo e corre mais que todo mundo. É absolutamente decisivo e, do nada, ele tá de presente pro São Paulo ali. É só colocar. Perdeu o Ferreirinha, põe o William Gomes. Pronto. Arrumou o time. Fica lindo de ver. Aí fica perfeito. Top. E, ó, o São Paulo, como é que ele faz pra... Você, São Paulino, como é que você faz pra digerir a história de que contra o Atlético Mineiro, o time titular, fomos péssimos, e contra o Cruzeiro, que é um time muito parelho ao Botafogo, ao Atlético Mineiro, muito parecido, é um timaço, o Cruzeiro. Como é que você interpreta que o São Paulo com o time reserva foi lá e ganhou? E agora não vamos ver nenhum reserva em campo contra o Botafogo no meio de semana pela Libertadores. É muito difícil de pensar. Porque, por exemplo, um cara igual o Rafinha, que não tem a menor condição física mais de jogar futebol, o Igor Vinícius entrou muito bem no jogo hoje. Mas muito bem mesmo. Outra mudança do técnico foi que ele colocou o terceiro zagueiro. Então, Sabino Ferraresi e jogou o Juan Tressoldi. O Juan Tressoldi faz uma estreia maravilhosa pelo São Paulo. Ele, que pode ser o lateral direito, o Juan Tressoldi, ele pode jogar por ali, porque ele é muito rápido. Só que ele também é muito forte. E ele tem um poder de marcação excelente. Um dos melhores. Pra mim, o Tressoldi hoje é melhor que o Sabino e melhor que o Ferraresi também. Com facilidade. Igor Vinícius muito bem. E depois entra o Jamal Lewis, que também não tinha condição de jogar por enquanto, mas deve já pegar a vaga de titular do Wellington agora contra o Botafogo. Esse, talvez, seja o ajuste fino que o Zubel Dia falou que vai fazer depois da eliminação da Copa do Brasil para a Libertadores da América. Só que nós temos outros dois problemas tops que o técnico tem que resolver. Um deles é o Marcos Antônio. O Marcos Antônio, ele conseguiu jogar com extrema facilidade. O marcador, o cara que ele estava marcando, por exemplo, aí o Matheus Pereira, um dos meias mais qualificados do futebol brasileiro hoje. O Matheus Pereira não conseguia nem dominar a bola quando estava contra o Marcos Antônio. Não é que o Marcos Antônio chega e desarma. Igual faz o Pablo Maia, Luiz Gustavo. Não é isso não. É que ele realmente consegue fazer o cara não dominar a bola. Não dá condição para receber o passe, o meia, que o Marcos Antônio marca. Então ele jogou muito bem. Jogou de terno hoje. Quando a bola é do São Paulo, ele tem uma inversão de tronco. Ele vira o corpo para cá, vira o corpo para lá com muita velocidade. Ele é muito rápido, ele é muito leve, ele é muito baixinho. Ele vira o corpo com muita velocidade e a jogada flui. A jogada sai dali de trás do afogo que está a zaga do São Paulo. Então ele fez um jogo perfeito, o Marcos Antônio. Só que não para por aí. O Eric, ao lado do William Gomes, o melhor em campo. Fácil. O Eric, ele é um ponta-direita, canhoto, que hoje, eu sou um defensor do rato. Hoje, o Eric está jogando mais do que o rato. Se você aí concorda comigo, deixa o like. Deixa o like se você concorda comigo. O Eric está jogando mais do que o Eric. Então o rato hoje, ele está mais rápido. E a canhota apurada do rato, o Eric, aparentemente, também tem passes perfeitos. Deu assistência para o gol do William Gomes, mas não foi só isso. A verdade é que o William Gomes, junto com o Eric, os dois ali na frente. Dois foguetes, correndo com a bola muito bem dominada e com habilidade. Eles acabaram com o plano do Cruzeiro. Eles acabaram com o time. E o André Silva, que estava ali jogando, o André Silva, ele não conseguiu jogar tão bem. Ele se movimentou bem, mas ele não foi tecnicamente bem. Imagina se é o Caleri. Hoje, se é o Caleri com o William Gomes e com o Eric. Juba, onde você quer chegar? Você acha que o Sobordia tinha que pôr os dois para jogar titulares? Acho. Acho completamente. E você? Imagina o time aí. Imagina comigo. Vamos aí. Eu quero interação agora nesse vídeo. Eu quero que você comente comigo. Eu vou passar no time e falar, Juba, concorda com o seu time ou não? Se você não concorda, coloca o seu time aí. Mas eu quero falar. Rafael no gol. Igor Vinícius na direita. Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis. Quem que é o problema aqui? Acho que nenhum, né? Jamal Lewis é uma esperança. Igor Vinícius é pulmão, força e pode jogar muito bem. Arboleda e Alan Franco, a dupla de zaga titular. Marcos Antônio e também Luiz Gustavo de Volantes. Quem que é o problema aqui? Não vejo. Nenhum. Excelente Luiz Gustavo. Excelente Marcos Antônio. Um meia só. Lucas Moura, meia atacante, que não vai ser lento pra pegar o corpo e virar. Ele vai poder ser criativo e driblador. Só que o ataque, que cabe em três atacantes, Eric, William Gomes e Jonathan Caleri. Imagina se é o Caleri hoje jogando com esses dois foguetes chamados Eric e William Gomes. E o Caleri no meio ali. Pra começar ele teria feito dois golzinhos. Ele receberia cruzamentos, receberia passes, receberia triangulação. E pasmem. O Caleri não precisaria correr nas pontas como ele tem corrido no time principal de São Paulo. E aqui eu explico o porquê que o Caleri corre nas pontas. Primeiro porque o Wellington na esquerda não sobe. Ele não vai, passa do meio campo e não sobe. O Rafinha na direita, eu acho que eu não preciso nem explicar, né? Mas eu vou falar aqui. O Rafinha, ele é um jogador que já passou da idade. Então o Rafinha faz tempo que ele não sobe. Não tem cruzamento do Rafinha. Logo, o Caleri não tem condição nenhuma. O Lucas é um jogador de meio campo. E joga o Luciano centralizando sem acertar passes. Sem dar as resistências pro Caleri. Portanto, o que o Caleri vai fazer nesse time de São Paulo? Ele corre pra ponta, onde falta. Quando entra o Rato e o Ferreirinha, melhora um pouquinho pro Caleri. Tivemos um gol do Caleri recentemente contra o Goiás, eu acho. Que o Rato cruza uma bola pra cabeça dele. Mas é raro. São raríssimos os momentos. Então, olha, eu tô me apoiando aqui na fala do Zubeldia. Depois da eliminação da Copa do Brasil. Onde o Zubeldia falou que o São Paulo agora teria que dar a mudança e um ajuste fino. Ora, esse ajuste fino, nós estamos falando aqui da entrada do Igor Vinícius, do Jamal Lewis, da entrada do Marcos Antônio, da entrada do William Gomes. Então, são quatro, no mínimo. No mínimo que é a obrigação do Zubeldia trocar. E eu, aí é coisa minha, eu colocaria o Eric também. E o Rato ficaria no banco junto com o Luciano. Esse seria o meu time. Se o Zubeldia não colocar o Eric. Ah, não vou pôr o Eric não. Não, o Rato tem bagagem. O Rato é o ponta-direita que vem jogando. O Rato fez o gol no Corinthians. Tudo isso, pra mim, é válido. O técnico manda. O técnico pode escolher mesmo. Então, ele põe o Eric na ponta-direita, perfeito. Põe o Rato, perfeito. É a escolha dele. Eu iria de Eric pra me jogar mais com o Rato hoje. Se o técnico, do nada, ele opta por tirar, sei lá, uma posição atacante e colocar um terceiro zagueiro. Ele vai entrar aí, então, com o Alan Franco, Arboleda e Sabino, ou Tressoldi, ou Ferraresi. Acho válido também. O técnico manda. Ele que trabalha. Ele que tem as convicções dele. Tem que fazer mesmo o Abel prazer. Ele tem que mandar na escalação e colocar o que ele tem de convicção. O que não pode é ficar preso no que pode ser uma panela no São Paulo. E onde líderes do elenco, tô falando, sim, de líderes do elenco, Caleri, Rafinha, Luciano, Lucas Moura, os líderes do elenco, esses caras não podem ter cadeira cativa no São Paulo. O Lucas merece jogar? Acho que merece. Tem que pôr. O Caleri merece jogar? Acho que merece. Não tá bem, mas merece. Tem que pôr. O Luciano merece jogar? Tá sendo criticado na internet, tá sendo criticado no campo, está sendo criticado na imprensa, na mídia alternativa, em todos os lugares. Então, será que o torcedor é tão leigo assim? E aí, quando você pega o Rafinha, é outro, que não tem a menor condição de jogar bola hoje. Ele não tem a condição de atleta. Reparem, Rafinha e Rato, time do São Paulo pragmático e lento na ponta direita, dependendo muito do drible, do rato, do chute, do passe. Agora, olha o time com o Igor Vinícius e o Eric. Olha o quanto esse time fluiu leve, fluiu solto, fluiu com objetividade e com extrema velocidade. Ficou top, o Cruzeiro não esperava, acabaram com o Cruzeiro. E olha na esquerda, até o Michel Araújo se impondo pro jogo, sabendo que o São Paulo tinha um terceiro zagueiro e o Michel Araújo poderia se impor pra frente. Ele não foi tão brilhante, mas o William Gomes fez a parte da ponta esquerda sozinho. E quando entrou o Jamal Lewis, começa uma esperança a nascer por ali. Então, claro que o São Paulo Futebol Clube tem dessas mudanças agora. O São Paulo tende muito a crescer e ser um time que nós estamos esperando ganhar a Libertadores ainda. A esperança morreu depois do Atlético Mineiro? Sim, com certeza. Mas ela volta rejuvenescida agora, depois do jogo contra o Cruzeiro, jogando com o time reserva lá. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se gostou desse lecão aí, joga um like aí, tamo junto, comenta comigo o seu time. Fechou? Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!